Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado Eu gosto de dotado Que eu gosto de dotado Eu preciso de muito só meus cílios e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado TADO, 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 TADO E eu gosto de dotados E eu gosto de dotados TADO, TADO, TADO Tchau, tchau.